Fala galera, o Edge aqui pra mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dessa vez estamos trazendo pra vocês mais notícias rapidinhas aqui do nosso Manicraft Bedrock Exatamente, cara Hoje estou trazendo pra vocês vazamentos aí sobre um novo layout que está chegando pra gente aí No Manicraft Bedrock e provavelmente na nova 1.20, a nova atualização que vai chegar pra gente Pra quem está por fora de tudo, lançou já a primeira beta da 1.20, né cara? Pra Manicraft Bedrock, Manicraft PE, pra Android, Windows 10 Já lançou essa versão pra essas plataformas E inclusive eu fiz vídeo aqui no canal, você pode estar conferindo tudo bonitinho aqui no canal A review completa que eu fiz sobre essa atualização, tá ligado? Confere lá porque é bem interessante Mas é isso que a gente vai falar hoje A gente vai falar aqui sobre um vazamento de um novo layout, uma nova interface, né velho? Pode se dizer assim, para o Manicraft Bedrock E vamos já logo dar início mostrando pra vocês, né cara? O Dark Gamer, que também está sendo agora meio que famosinho Por estar vazando algumas coisinhas aí, né velho? Do Manicraft Antigamente era o Roger Badgerman E agora é o Dark Gamer, ele está vazando algumas coisas E simplesmente ele fez um post no Twitter dizendo Parece que há mais mudanças na nova tela de jogo E aí ele postou 4, na verdade 5 imagens, cara Porque não deu pra botar toda Mas aí, 5 imagens Essa é a primeira imagem que vocês estão vendo Dá pra perceber que ali é um local diferente, né velho? Onde dá pra você perceber o botãozinho de criar o mundo E tem Worlds by Creators Que em tradução é mundo por criaturas Uma parada dessa Mas no velho caso, dá pra perceber que um novo layout Temos ali o AUX, que no caso seria todos os mundos Temos a parte segunda, que no caso seria os Helms Né velho? Os mundos aí de Helms E o terceiro que seria os Severys No caso seria, cara Um novo layout, uma nova interface Pra ali a criação de mundos Pra ali a abertura dos mundos Isso é bem legal Essa no caso é a segunda imagem Nessa janelinha que abriu Tem escrito pele não permitida, né? Sua capa atual é um pacote de recursos Que não é permitido no modo multijogador Mude a sua pele Ou no caso skin E continue nesse mundo sem multiplayer No caso seria meio que uma janelinha, né? Mostrando alguma vez ou algo do tipo Depois temos ali um Lord Experimental World Que no caso provavelmente seria aí pra um mundo experimental No caso ali tá dizendo Esse mundo usa recursos que ainda não estão em desenvolvimento Pode falhar, quebrar ou parar de funcionar a qualquer momento Tome cuidado, você pode perder qualquer coisa que construir nesse mundo No caso mais um avisozinho, né cara? E temos mais uma janelinha, né? Provavelmente ele tá mexendo ali nas configurações das novas interfaces Esse aí tem Out of Storage Space Que em tradução quer dizer o seguinte Você está quase sem espaço de armazenamento O Minecraft restringiu o acesso a esses recursos Até que você libera espaço de armazenamento adicional no seu dispositivo Então, meio que são telas ali de aviso Nesse quesito aí, nessa vibe toda Vocês podem ver que agora nessa quinta imagem Ele tem vários mundos criados Então dá pra perceber de como vai ser aí o layout A interface de mundos Onde agora a gente vai precisar rolar pra cima ou pra baixo Pra encontrar os mundos Caso você tenha vários mundos aí criados no seu Minecraft Você pode estar rolando pra cima e pra baixo Que você vai estar encontrando ali vários mundos Tanto survival, criativo, mundo plano Do jeito que você aí conseguiu criar Eu achei muito interessante No caso já tem um tempinho já que eles estão prometendo aí Um novo interface, um novo layout aí pro Minecraft Eles lançaram aí alguns botões novos, tudo e tal Mas não ficou por completo E agora no caso, acredito eu que seria esse novo layout aí Novo pra gente chegar na 1.20, né cara? Bem interessante O Rei Tom, cara, ele me mandou essa imagenzinha aí Que no caso mostra pra gente aí Algumas diferenças de botões, tudo e tal Alguns botões novos que iriam ser implementados Para esse novo layout O que eu achei bastante interessante São botões bonitos aí Bem interessantes, cara Gostei pra caramba Dá pra você perceber vários botões A fonte aí Que no caso seria uma fonte de Minecraft mesmo Enfim Várias informações bem legais Faz bastante tempo Porque eles estão desenvolvendo aí Esses recursos, né velho De layout novo Então diga aqui nos comentários O que você achou Se você achou interessante Se você gostou Diga aí Que eu quero saber a sua opinião, tá ligado? Esse é o vídeo Espero que você tenha gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal E é nóis Até o próximo vídeo Um beijo no coração Falou e fui! Tchau 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 Tchau